Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na oitava questão, ou oitava aula, desse projeto Express Banrisul 2015. O que vai acontecer? Eu e mais três amigos do YouTube, nós vamos detonar esse edital aqui, nós já estamos na oitava aula. Não deixe de se inscrever nos canais desses meus amigos, que está tudo aqui na descrição desse vídeo. Assim como essa questão que a gente vai resolver, ou seja, essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como o do blog do Matemadicas, para que vocês acompanhem também. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal também, para que vocês acompanhem todas essas aulas. Agora eu vou disponibilizar na tela a questão, pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui. É o seguinte, ele falou assim, se um cilindro tem 1024π cm³ de volume, então o volume do cilindro é 1024π cm³. Não se preocupe, não tenha medo disso. E o diâmetro de sua base mede 16 cm? Então o diâmetro mede 16 cm? Então pode-se afirmar que... E aí ele vem alternativa por alternativa, ou melhor, item por item, para a gente ver se o item é verdadeiro ou falso, ser válido ou não. Igual a questão número 6. Olha isso que tem uma questão bem parecida. Ele fala o seguinte, a medida da altura desse cilindro... Não, a medida... São três alternativas aí. A medida da altura desse cilindro é igual à medida do diâmetro de sua base. Então ele está dizendo que a altura é igual ao diâmetro. Olha o Bem TV ajudando a gente. Essa altura é igual ao diâmetro? Sim ou não? E na 2, o que ele pergunta? A medida da altura desse cilindro, a altura do cilindro, é igual ao triplo da medida da sua base, do raio da base? A altura é igual a 3 vezes o raio? E por fim, na letra C, ou o número 3, o quociente... O quociente é o quê? É uma divisão entre a medida do raio e a medida da altura? A altura é igual a 1,5? A altura é igual a 1,5? Está certo isso? Então, olhando as opções que ele deu aqui, a gente inevitavelmente vai precisar saber dessa altura aqui. Então vamos a ela. Como que a gente vai saber como encontrar essa altura? O Bem TV está ajudando, está soprando aqui para mim, que é o seguinte. Para que a gente ache a altura de um cilindro, vou desenhar o cilindro aqui. Como que a gente acha essa altura aqui? É o que a gente quer. É o seguinte. A gente tem a área da base, aqui, ó. A área da base. A área. Vocês concordam se a gente pegar essa área, só essa areazinha, a parte de cima disso aqui e multiplicar pela altura, nós vamos ter o volume do cilindro? Então vai ser o seguinte. O volume do cilindro vai ser igual a a área a essa área aqui vezes a altura. Nós temos o volume, nós temos a altura. E como é que é a fórmula da área do cilindro? A área do cilindro Área Cilindro É o seguinte. A área do cilindro, ela é π vezes o raio ao quadrado. Essa é a área. Se você tem dúvida nessas figuras geométricas, clica nesse i aqui, que tem uma aula que explica tudinho, passo a passo, mais detalhado, porque a gente está resolvendo questão. Então a gente tem que matar isso aqui para a gente continuar a resolver muitas questões. Porque se o concurso está aí, e quanto mais questões a gente fizer, mais fácil fica de acertar no dia do concurso. Então é o seguinte. A gente vai pegar a área do cilindro, é πr². Vai ficar o volume do cilindro, é igual a área, que é πr², vezes a altura. E isso aqui é o volume do cilindro. Olha, a gente tem o volume, a gente tem o raio, que é o diâmetro dividido por 2. O diâmetro é isso aqui, ó. O diâmetro é a totalidade, daqui até aqui. E o raio é a metade. Então isso aqui é o diâmetro. E a metade disso é o raio. Ok? Então se a gente pegar esse valor dividido por 2, 16 dividido por 2 dá 8. Então o raio é 8 centímetros. Então a gente tem o raio, a gente vai faltar, vai faltar pra gente a altura. Vamos ver isso daí. Vai ficar volume do cilindro, 1024π. Igual a π de novo, vezes o raio ao quadrado. Quanto que é o raio ao quadrado? 8 ao quadrado vezes h. A única incógnita pra gente é o h, porque o π tem um número, ele vale um número, mas a gente vai ver aqui que a gente vai eliminar ele dessa conta. Vamos fazer o seguinte, vamos só inverter de lado essa equação aqui e vai ficar... Certo? Agora o que a gente vai fazer? Vamos isolar o h. Esse π e esse 8 ao quadrado eles estão multiplicando, eles vão passar dividindo, vai ficar... h igual a 1024π dividido por 8 ao quadrado vezes π ou π vezes 8 ao quadrado. Eu não estou fazendo esse 8 ao quadrado que a gente vai evitar fazer conta no meio do caminho. E olha aí o que a gente pode simplificar. Esse π vai embora com esse π e vai sobrar aí 1024 dividido por 8 vezes 8 é 64. Tive que fazer. E aí 1024 dividido por 64 é uma conta exata, vai dar 16. Então a altura é 16. E aí vamos ver aqui alternativa por alternativa ou item por item para ver se é verdade ou não. Vamos olhar. A altura é igual ao diâmetro? A altura e o diâmetro. Ó, a altura é igual ao diâmetro porque a altura é 16 e o diâmetro é 16. Então isso aqui é verdade. A altura e tem 2 e tem 2. A altura é 3 vezes o raio? Sim ou não? A altura 16 é 3 vezes 8? Ó, 16 é igual a 3 vezes 8? Não. 3 vezes 8 é 24 e não é igual a 16. Então isso aqui é falso. E por fim o raio dividido pela altura é meio? Vamos ver se o raio dividido pela altura é meio. O raio é 8. A altura é 16. 8 por 16 é meio. Então isso aqui é verdade também. Então os itens que estão corretos aí são os itens 1 e 3. E o item essa alternativa está na letra D. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa questão. Não deixem de compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas. Tudo bem? Até a próxima questão. Muito obrigado e tchau!